Fala pessoal, Jonas, beleza? E hoje vamos ao unboxing da GTX 1080 Zotac Amp, tá? Não vou meter muitos detalhes da caixa, na parte frontal, é primeiro que vocês estão vendo todas as tecnologias que compõem, as tecnologias que vocês estão cansados de saber das placas da NVIDIA, 8GB de memória, GDDRX, tá? É, X, só na 1080, 1070 não tem, pessoal, confunde que 1070 vezes tem, essa memória é exclusiva da 1080 por enquanto, tá? Então, só pra deixar bem claro isso. Na parte de trás da caixa, dá uma viradinha aqui pra vocês, não precisa de muitos detalhes também, tem essa tecnologia, aquela esquemia do fã, que só começa a girar após estar 60 graus, enquanto estiver jogando, sei lá, um LOL, ou navegando pela internet, os fãs vão ficar desligados, isso é normal, muitos clientes às vezes acham que a placa está estragada, porque o fã não está girando, mas é totalmente normal isso, ele só vai girar os fãs após atingir uma temperatura de 60 graus, então daqui a pouco você joga no BF1, daí vai girar o fã, né André, se não, não. Teve um cliente que quis mandar pra garantir, né? É, teve um cliente nosso que queria mandar pra garantir porque os fãs nós estávamos girando, daí, ah, que jogo você está jogando? Ah, estou jogando LOLzinho, não estava girando, ele botou, bota o jogo mais pesado, botou um GTA V, daí começou a girar os fãs, então, é bem normal, essa é uma tecnologia pra não, até pra consumo de energia, né, e se a placa não precisa girar fã pra quem vai girar, né, que antigamente tudo girava e fazia muito ruído, hoje em dia está ficando ao contrário, então daqui a dia nem fã vai ter mais, se bucar. É provável. Tá, vou abrir a caixa, um detalhe muito importante, deixa eu falar antes de abrir aqui, essa GTX 1080 só está quente, está à venda no nosso site, no primeiro link na descrição. Não é essa aí? Não é essa, essa que está sendo aberta aqui não vai ser vendida, tá? Você vai receber lacradinho na sua casa, você pode ficar mais tranquilo. Tem que explicar tudo. Tem que pegar o quadro e desenhar ele daqui a pouco também. Tá, então, você vai comprar uma placa nova na sua casa, o primeiro link na descrição, se você gostar dessa placa, o desempenho da GTX 1080, você já tem como padrão diversos testes, mas vamos fazer alguns outros testes, que essas placas aqui tem um diferencial, então em breve vai ter testes pra vocês também. E vale ressaltar um detalhe muito importante, pessoal, vou abrir aqui uma conversão que vocês contei isso, tá? A Zotac tem dois anos de garantia no Brasil, tá? Ah, muita gente vai vir falar do mimimi, que o RMA da Zotac é ruim, que eles não estavam dando suporte, não sei o quê, tá? Nós vamos ter um vídeo específico sobre o RMA da Zotac aqui no canal, então se inscreva pra não perder, que eu vou trazer todas as informações pra vocês nesse vídeo de RMA da Zotac. Mas você comprando essa GTX 1080 na ChipArt, você tem dois anos de garantia com a ChipArt, tá? Não vai precisar mandar pra Zotac, dois anos. Deu problema? Manda pra ChipArt, comprou aqui, manda aqui. Nós vamos trocar pra você fazer o que for preciso, porque a garantia que quem tá dando aqui é a loja, peitando a garantia aqui da ChipArt, porque, vocês sabem, o que a gente promete, a gente cumpre, tá? Então fica ligado, em breve um vídeo explicativo sobre esse RMA da Zotac pra vocês, tá? A gente já testou ele, tivemos alguns problemas, mas teve grandes mudanças agora no RMA da Zotac, então RMA fica ligado aí. Ó, aí vem a caixa padrão, né? Um envelopezinho aqui com, devem ser uns dólares aqui dentro. A espuma de proteção, vem super bem acondicionada a placa. Aqui o espacinho branco é o adaptador, DVI pra VGA não vem mais, tá? Então, se você tem um monitor VGA, você vai ter que comprar um adaptador, mas provavelmente você já tem um monitor. Se você tem um monitor VGA, você não deve nem comprar a placa. Nem comprar 1080. Essa não é a placa pra você. Compre um monitor Full HD, pelo menos, no mínimo dos minutos, tá? Pra comprar 1080, tem que ter pelo menos isso, né, pessoal? Então, vamos abrir aqui, botar pro ladinho, pra cá. Ela vem com os dois adaptadores, os cabos Molex também, que você não precisa usar, né? Você vai ter uma fonte aí, a fonte recomendada na caixa dela aqui. Uma fonte de 500 watts. E os 500 watts já considerando um equipamento com 1.7 e 8 gigas de memória. Então, uma fonte de 500 watts, então, 80 plus, fonte boa aí, Cooler Master, PCS, Corsair, fonte que vocês acham... Corsair que você falou? Você. Te ligue, hein? Eu não recebi nada. Eu vou falar com o Ronaldo e vai ter que dar... Vai ter que pagar, ó. Tá, pessoal? Então, uma fonte tranquila, você não precisa usar aqueles cabos ali, porque uma fonte de 500, a gente... Todo PC, praticamente PC Gamer, tem, né? No caso, não pode ser um Assysonic. Assysonic tá pagando, não tá pagando, né? Mas pode usar, se você tem um Assysonic, pode ser... Vai ter que falar todas as marcas, o pessoal não vai atender junto, vai ter gente que não vai atender junto, né? Vou ter que lembrar todas. Vai ter gente que não vai atender junto. Vou ter que lembrar todos os nomes de fonte, porque tem alguma fonte no mercado, né? Aqui dentro tem um CDzinho de driver, tá? E um abedzinho da Zotac, que você colar no seu gabinete, na geladeira, no quarto da sua mãe, na TV, assim, no meio da tela também, no seu monitor, né? Que você achar necessário. E a CD de driver, você utiliza só se for como a primeira instalação, mas sempre baixe o último driver no site da NVIDIA, e tal driver compatível com a sua placa para ter todo o desempenho da sua 1080. E aqui tem um guia de instalação, guia rápido do usuário, e é o que vem dentro desse malotezinho, que eu achei que era dólares, mas não vem, infelizmente. Só que lá vem num plástico anti-estático. Olha só! Ó, ó, a bicha é pesada, cara. A bicha é pesada. Ela tá escondida, eu não sei. A bicha é pesada, tá embaixo da mesa aqui. Pro André não abrir o cartão escondido, assim. Ela vem com plástico. Remova esse plástico antes de ligar, obviamente. Vou tirar aqui e botar pro ladinho. Isso aqui é o... É, falando dos esqueminhas do fã, tá? O que eu já comentei pra vocês no vídeo, vem o adesivo já, então, informando pra você que o fã pode ficar parado e não ter problemas. Parte frontal dela aqui. Essa carenagem aqui dela é toda de plástico, tá? Aqui no meio é um detalhezinho, tipo uma fibra de carbono, que tem naqueles Lamborghini Diablo... Tem no meu carro, no meu carro que eu já falo, esqueça. Fibra de carbono, tá, pessoal? Os dois fãs delas, os heatpipes, que são os caninhos de calor e de espação, vão de ponta a ponta do PCB da placa. Então, tem heatpipes aqui, ó. Aqui no meio, depois o André vai fazer um takezinho pra vocês da pravelha. É bem espesso, tá, pessoal? Então, a temperatura dessa placa a gente não testou. Primeiro contato com essa placa, então, temperatura a gente não sabe de nada, não sabemos de nada da placa. Isso é apenas um unboxing pra vocês, tá? Aqui nesse detalhezinho aqui, ó, mais clarinho, e aqui, e no logo Zotac em cima, acende uma luzinha. E é... pode trocar de cor. Entendi, hein? Já fechou todas, né? Você pode escolher pelo software qual cor você quer personalizá-la ao seu gosto, ao seu agrado, conforme a sua build, tá? Aqui embaixo também, ó, detalhe em toda a volta, né, com esse detalhezinho de fibra de carbono, tá? Eu acho que é isso aí, ó, toda fechadinha praticamente, antigamente as Zotac aparecia aqui bastante a dispação, né? Agora essa aqui ficou bem lacradinha, bem fechadinha, ficou bem bacana mesmo. O acabamento dela, as aletas estão todas bem retinhas dentro do dissipador, tá? Bem bacaninha mesmo. Parte de cima, a que eu já comentei pra vocês do ledzinho que fica aceso, um diferencial que ela tem dois conectores de oito pinos. Normalmente todas as 1080s que vocês estavam vendo eram um de oito. Essa tem dois de oito, então que isso nos traz talvez uma possibilidade maior de supercloques. Ou não! Vamos testar, né, André? Vamos testar, né? Vamos ver. Mas pra ter uma alimentação a mais, deve ter alguma coisinha que nós podemos fazer, mas vamos tentar, vamos ver o que vai acontecer, tá, pessoal? Vai que pega fogo, não sei. O Jean-Té André fazendo overclock sempre fica o extintor de incêndio do lado. Como eu ia ter, eu já estraguei, né? Fica o extintor de incêndio do lado, ele sempre vai garantir, tá ligado? Aqui na frente dela, ela toda fechadona, tá, pega um pedaço da parte do blackplate, blackplate, blackplate house na boca, ficou foda, ia dar uma engasgada aqui, uma gorfada, tá? Pega um pedacinho aqui do backplate que avança, tá, da parte de trás ele avança aqui pra parte frontal pra deixar ela totalmente fechada aqui. A parte de trás, que é um dos diferenciais desse modelo da 1080 da Zotac, que é esse backplate bem diferenciado, com detalhe amarelo, tem uns furinhos aqui pra dispação de calor e tudo mais. E aqui tem esse power boost, que deve ser alguma coisa relacionada ao overclock, né? Provavelmente power boost é um boost a mais que ela deve ter. Então vamos testar. É a primeira impressão da placa, vamos testar, depois a gente tem mais... Eu acho que é um chip que faz com que ele fique... Fique mais legal o negócio. Não sei. Vamos ver. Só testando. Eu quero testar. A gente quer testar se vai dar mais desempenho ou não, é o que importa, tá? Então tá aí a conexão dela padrão PCI, tá? E as entradas atrás são uma DVI e uma HDMI e três DisplayPort. As entradas padrões da 1080. Então, pra todos os monitores, praticamente, você consegue usar. E aqui em cima, a parte pra você fazer seu SLI de 1800 Zotac AMP. Então eu acho que era isso que eu não esqueci mais de nada, né? Bora plugar ela na bancada e começar uns testezinhos. Mas a primeira impressão que eu tive dela foi um modelo bem diferenciado. É bem pesada essa placa e ela me parece ser bem firme, rígida. Quando for colocar no gabinete, não vai ser aquela placa que, tipo, fica separando, que dá uma frestinha, que assim, fica meio empenada e tal. É uma placa bem firme, bem rígida, a construção dela é bem sólida, tá, pessoal? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, qualquer dúvida a gente tá à disposição. E deixe quais jogos vocês querem ver testes dessa placa rodando, alguma coisa pra gente fazer com ela. E não se esqueça, gostando de comprar, gostou dessa placa ou quer comprar ela? Primeiro link na descrição, mas não vai ser essa aqui. Vai ser uma placa lacradinha que a gente vai enviar pra vocês, né? Ah, tá. Porque essa que a gente tá fazendo unboxing, vai testar. Essa é nossa. Essa é nossa. Essa a gente não vai vender. Então, se um dia for sair da loja, vai pra algum youtuber, algum parceiro. Pra isso que funciona, né? Ah, então quer dizer que tu manda placa usada pra youtuber. Pra youtuber eu manda placa usada. Se foda, né? Tá funcionando, tá ganhando, tá funcionando. Mas os clientes recebem nossas placas todas lacradas e com garantia, tá? Então lembrando, Zotac 1080, a AMP que está à venda no site da Chipiart, dois anos de garantia diretamente conosco. Você comprar aqui na Chipiart, você vai ter dois anos de garantia, claro, pode ficar tranquilo, não vai precisar se estressar com nenhum RMA, tá? Em breve, vídeo sobre o RMA da Zotac, então fica ligado no canal, se inscreva pra não perder nada. Um grande abraço, valeu, foi!